Salve, salve galera! Beleza com vocês? Eu sou o Bruno Bari e estou aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje é dia de desafio do drift. Isso mesmo, estou aqui no meu querido Speedway Music Park, a minha segunda casa para mais um desafio. Como vocês estão vendo, mano, tá chovendo e eu aproveitei para gravar vários desafios porque na chuva ficar muito mais legal, muito mais divertido. O desafio de hoje é o seguinte, mano, a gente vai ter que dar o 360 entry. Isso mesmo, eu vou vir com o meu carro de drift, dar um 360 e já emendar no drift entrando numa curva. Mano, o vídeo de hoje é uma inspiração de vários vídeos que eu já vejo na internet, a galera fazendo drift lá no Japão. Mas é muito difícil fazer esse troço aí e força muito o carro. Lembrando que apesar de o vídeo estar sendo postado depois, eu gravei esse vídeo antes da etapa do Super Drift Brasil. Ou seja, eu estou com medo de quebrar o carro porque daqui a alguns dias, mano, se eu quebrar o carro, ferrou, tá ligado? Não vai dar tempo de arrumar. Então além de ter que acertar a manobra, eu tenho que ter todo o cuidado para não ferrar com o carro e estragar todo final de semana. Velho, o vídeo de hoje é muito tenso, eu estou meio nervoso porque a chance de dar coisa errada é grande, mano. É uma manobra difícil, tem que fazer um 360, vou ter que tomar bastante cuidado para não fazer besteira. Vou mostrar a pista para vocês, como é que vai ser o trajeto de hoje. A gente vai gravar especialmente nessa reta aqui, eu vou vir bem rápido, a milhão na reta, vou dar um 360 mais ou menos aqui e vou entrar nessa curva aqui. Ou seja, eu tenho que dar um 360 para o carro e já apontar ele para a curva, né? Porque tipo, dar um 360 e reto, beleza, é difícil, mas não é tão difícil. Agora, dar o 360 e apontar para a curva para fazer o drift, para continuar fazendo drift, quando é bem mais complicado e difícil. E no dia de hoje a gente está dividindo a pista aqui com um piloto que está começando agora no drift, o Pedro. Ele comprou uma BMWzinha ali nova, ele está andando aqui, está pegando a manha. O Pedro tem apenas 16 anos, galera, ele comprou agora esse carro, é uma BMW, que era do meu amigo e piloto Márcio Cabeça. E óbvio que ele não é nem burro, ele comprou o carro já com aulas inclusas, né? Porque o Márcio Cabeça tem a Drift Escola, uma escolinha de drift, ele está aqui ensinando. É assim que começa então, Cabeça, começar com o zerinho, pista molhada. É o exercício básico, para pegar a mão do contra-esterço, vai fazendo o zerinho, abrindo o volante e depois aí é segunda, terceira, quarta, quinta aula. É, legal, legal. E aí já consegue entrar forte. Essa é qual que é a aula dele? Essa é a aula número 1. A aula número 1, já está mandando ver. É aí, é um piloto de 16 anos, é aí o nosso companheiro do drift aí. Ih, tá louco. Ó, o Pedrão começou agora, mano, e eu vou fazer um convite para ti. Eu tenho que fazer um desafio hoje, que é dar o 360 entre. Tem coragem de carona comigo, mano? Vamos ver, né? Não, tem que já sentir bem quieto. Entrou no drift, tem que entrar de cabeça, mano. Tem que entrar, né? É, então, ó, continua com as aulas aqui, vou lá preparar o carro e daqui a pouco quero ver tu no carona, hein? Vamos lá. Já é. Vamos tirar esses cones daqui, né? Só vai atrapalhar, que não vão ajudar em nada. Esses cones estão aqui, porque no último desafio que eu fiz, pessoal, eu dou um 180, venho de ré e entro na vaga, estacionando. E esses cones, no caso, eles eram a vaga, né? Tipo, não era carro, era cone, porque eu estava aprendendo, né? Mas foi muito legal, mas se vocês não viram esse vídeo, mano, vai estar aparecendo aqui em cima no cantinho da tela, confere lá depois no final desse vídeo, né? Mas é muito legal. Rapaziada, se liga o retão, mano, eu vou vir muito rápido, vai ter que vir muito rápido, porque senão o carro não gira, né? Tô com medo, velho. Bem, vamos entrar na pista agora e antes de fazer esse 360, eu vou dar uma aquecida aqui, né? Bem, aquecimento feito. Agora a gente vai fazer a primeira tentativa do 360 entry. Mano, tá voando água pra tudo quanto é lado aqui, velho. Seguinte, eu vou, a primeira tentativa, vou tentar fazer só o 360, tá ligado? Sem entrar já direto. Vamos primeiro tentar só dar o giro e continuar reto, mano. Porque vai ser difícil entrar essa aqui, mano. Bora lá. Olha, o 360 foi sossegado. O 360 foi de boa. Deu um pouco de merda ali, porque o meu nível tava gravando, o Bruno. Achei que ia trafilar ele. Mas tirando isso, foi sossegado. Bem, vamos pra segunda tentativa já tentar apontar. Achei que ia trafilar ele. Rapaziada, já acertei quase que de primeira, mano. A primeira foi só pra testar o 360 e depois já emendei ali. Foi bonito, mano. Imaginei que ia ser... Não digo fácil, mas eu achei que eu não ia conseguir, velho. Tô surpreso comigo mesmo. Tô cada vez mais confiante aí com as minhas habilidades, né, mano? Fiquei de cara que acertei de primeiro. Agora vamos fazer um negócio mais difícil, né? Porque, beleza, já acertei. E aí, vai acabar o vídeo? Não, vamos fazer um troço mais difícil. Agora, além de fazer o 360, além de fazer o drift, eu vou posicionar uns cones aqui atrás e vou ter que passar perto desses cones. Tipo, com a traseira, assim, sabe? Colando. Aí o negócio vai ficar um pouco mais complicado, né? Vamos levar os cones pra lá. E a gente vai posicionar eles bem aqui, ó. Aí daí o que que é, pessoal? Eu vim bem rápido dar o 360, emendar aqui. E aí passar bem perto desses cones, como se fosse uma parede, vamos assim dizer. E passar com a traseira bem coladinho, mano. Vai ficar mais difícil. Bora lá pra mais uma tentativa de 360 entry. Beleza, então, conforme prometido, o Pedro tá iniciando no drift. Tá aqui me acompanhando pra sentir um pouquinho o negócio, né, mano? É isso aí. Agora a gente vai pra tentativa 360 entry, passando colado nos cones. Não precisa ter tanto medo, porque eu já acertei, tá ligado? Ah, beleza, então. Então vai ser mais tranquilo, pode ficar de boa. Agora a gente tem que colar nos cones. Caralho! Muito bom! Mano, eu passava muito perto ali, pessoal. Cês não vão conseguir ver. Nossa senhora! E a câmera tava do outro lado. Mas passou muito perto. O carro escorregou demais ali, velho. Mas, meu, eu tirei o fino a muito. Eu vi e caguei, mas eu achei que ia bater ali. Mais uma tentativa, que a outra não ficou muito boa, não. Eu acho que tá umas entortadas, velho. Porque fica muito estranho o comportamento dele depois. Rapaziada, beleza, passei pertinho dos cones, deu legal. E agora a gente vai elevar o nível do desafio aqui. Colocamos dois cones aqui na pista, mano. E eu vou ter que passar no meio dos dois cones, enquanto eu tô fazendo 360. Eu coloquei o carro ali já, pra vocês terem uma ideia de como é que vai funcionar. Eu vou vir acelerando de delay, como eu já tô fazendo. E a hora que eu puxar o freio de mão, o carro fizer o 360, o carro tem que passar no meio desses dois cones. Ó, e vocês estão vendo que não tem muito espaço pra cada lado não, hein? Tá bem apertadinho aqui, ó. Tem pouco espaço aqui. E bem, o carro tá meio torto, mas não tem muito espaço aqui não, ó. Dá o quê? Dá uma pernada aqui. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Mano, meu céu, consegui, mano. Mas eu não acabei, velho. Tem que fazer o bagulho todo. Aqui dentro é outra sensação, cara. É de boa, né? Tranquilo, né? Nada, bro. Nada de boa. Nada de boa. Mano, essa foi do bagulho. Mano, essa foi do bagulho. É isso aí, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Mano, eu gostei demais desse negócio de 360 entry. Eu ficava aqui o dia inteiro, mano. Mas como tem campeonato daqui a alguns dias, mano, eu não vou forçar o carro muito. Quando eu giro o carro da batente, o volante vira inteiro e isso acaba forçando bastante a caixa de direção. Como vocês sabem, eu já tive problema com caixa de direção, então eu não quero me incomodar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse desafio do drift, mano. Deixa aí nos comentários se vocês têm mais ideias, mais sugestões de outros desafios. E não esquece, né, pessoal, de deixar aquele like no vídeo pra gente continuar fazendo esses desafios muito top pra vocês. E se por acaso vocês não são inscritos no canal, galera, se inscreve aí pra ficar ligado em todos os desafios que eu vou estar postando aqui no canal. É isso aí, então, pessoal. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu!